A gente vai conversar com o repórter Salute, que falou que está por aqui, está na rodoviária, que é um dos pontos da cidade onde cai uma chuvinha, alaga na hora, né? Bom dia pra você, Salute. Bom dia, Ana. Bom dia, Mônica. Sim, eu estou aqui em frente à rodoviária do centro de Cabo Frio. E neste momento, olha só, havia bolsões da água por aqui mais cedo. Nesse momento a água baixou um pouquinho, mas a guarda municipal esteve aqui e fechou, ou bloqueou esse cruzamento aqui, que está atrás de mim. Esse cruzamento é de quem vem da rua Abissina, ali na lateral da rodoviária aqui de Cabo Frio, para acessar a Júlia Kubitschek em direção ao centro, ou para quem vai também em direção ao Braga, e também atravessar esse cruzamento para pegar aqui a rua Arísio Gomes Batista, aqui ao meu lado. Então esse cruzamento foi fechado porque o sinal de trânsito está apagado aqui nesse ponto, então é um cruzamento de grande movimentação, então é muito perigoso deixar aqui os carros tentando fazer essa travessia. A orientação é para que os veículos sigam lá, na direção do ônibus ali, descendo a Júlia Kubitschek em direção ao Braga, para pegar um retorno que tem logo ali abaixo. Agora eu vou tentar aqui movimentar a câmera, para poder mostrar para vocês que ainda há bolsões de água nessa região. Olha só, aqui na lateral, olha como está a situação, gente. Tem esse caminhão aqui de entrega, olha como está a rua. Essa é a rua Arísio Gomes Batista, de quem vem ali da rodoviária para acessar essa área aqui de Cabo Frio. Olha como está a situação, ainda há um bolsão d'água por aqui, ou seja, chove um pouco, a cidade fica alagada, esse ponto aqui é um ponto bem complicado, e a gente registrou alagamentos em outros pontos também, na Avenida Wilson Mendes, ali na altura do porto do carro, também muitos bolsões d'água, então há previsão ainda, como a Ana Beatriz Rangel disse, de mais pancadinhas de chuva, podem ser um pouco mais intensas, e aí podem ser formados outros bolsões d'água, e a pista molhada já requer bastante atenção aí do motorista. Então está aí esse panorama, alguns sinais de trânsito apagados no centro, principalmente nesse ponto aqui da rodoviária de Cabo Frio, que requer bastante atenção e paciência do motorista. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Salu, pelas informações.